Criar empregos será a minha obsessão. E foram muitas as vezes em que Lula defendeu que o emprego fosse prioridade. Mas vamos investir todos os centavos possíveis em coisas produtivas. Foram criados em oito anos mais de 15 milhões de postos de trabalho. Dilma enfrentou a maior crise econômica dos últimos tempos, gerando milhões de empregos. E amanhã o IBGE divulga os números do desemprego do país. Nos últimos dados, eles até que não foram tão ruins, apesar da economia patinando. A economia patinando, o que deve vir por aí? Dados bons ou ruins? Outro número bom. A expectativa é que o desemprego fique, continue estabilizado em torno de 5,3%, que é um número invejável. A taxa de desemprego em outubro foi a menor do ano, segundo o IBGE, 5,2%. E essa é também a menor taxa para o mês de outubro em 11 anos. Em dezembro, o desemprego no Brasil ficou em 4,3%. Foi a menor taxa desde março de 2002. Em setembro, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 4,9%. É a menor para o mês desde 2002. A taxa média de desemprego encerrou o ano em 6,8%, menor do que em 2013. Segundo o IBGE. O IBGE deixa como legado, inflação alta, desemprego crescendo e crescimento minúsculo da nossa economia. Essa foi a grande obra do PT e é o que eles têm a oferecer aos trabalhadores brasileiros. Estamos fazendo a modernização das leis trabalhistas. E você terá inúmeras vantagens. Primeiro, vamos criar mais empregos. O salário está mais curto e o desemprego em novembro, de novo, é o maior da história. Nós fixamos 20 anos, que é um longo prazo. O IBGE divulgou hoje que a taxa de desemprego atingiu a marca de 12,6% no primeiro trimestre móvel, encerrado em janeiro. A taxa de desemprego bateu um novo recorde no primeiro trimestre do ano e chegou a 13,7%. No total, 14 milhões e 200 mil brasileiros estão desempregados. E os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. Entre fevereiro e abril, a taxa de desemprego foi de 13,6% segundo o IBGE. Os 14 milhões de brasileiros procurando trabalho são 23% a mais do que há um ano. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?